Tá ligado? Agora com Mário Gertz. Olá, pessoal. Você tá ligado? Eu, às vezes, tô. Depois eu digo que tô, mas é mentira. Eu tô meio apagado. Eu queria recomendar um livro atual muito bom, até entrevistei os autores. Chama-se Biografia do Abismo. É de Felipe Nunes, eu tô lendo aqui. Thomas Chalman. Mostra como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil. A polarização é a partir dos dois líderes mais populares do Brasil. Lula e Bolsonaro. Tem gente de família que um não fala com o outro. Até chocolate tem chocolate bolsonarista e tem chocolate lulista. Esse livro é muito interessante porque ele vai com dados, com pesquisa. não puxa pra nenhum lado, não é uma coisa que leve você pra um caminho. De jeito nenhum. É uma radiografia bastante clara, intensa e com dados. Biografia do Abismo. É um bom livro. Eu tô ligado. Espero que você... Será que você vai ficar ligado mesmo? Ah, fique ligado, porra.